Não lhe chames trabalho, não lhe chames férias, não te contentes com algo que é menos que tu. Se eu arder como fogo, serei sempre luz. Não me leves a mal, mas esse não sou eu. Tudo o que eu faço, eu torno meu. Não lhe podes chamar vida se vives parado. A vida deve ser épica, ou então não é nada. Novo Audi A1 Sportback. Epic Mode On. Epic Mode On.